E aí Esses 24 já estão na segunda rodada Foram divididos em 3 grupos De 4 times cada um Vai jogar dentro do grupo Turno e retorno E aí são 6 partidas Depois dessas 6 partidas Os 2 primeiros colocados de cada um dos 6 grupos Num total de 12 Com mais 4 melhores terceiros Num total de 16 Se classificam pra segunda fase E já garantem pelo menos a presença Na Bzinha, na 4ª divisão O ano que vem Porque os times A gente tem 24 classificados agora Os 12 que não ficaram classificados Já estão na 5ª divisão O ano que vem nós vamos ter mais uma divisão A 5ª E agora desses 24 16 permanecerão na 4ª Os outros 8 vão pra 5ª divisão Certo? É isso Só pra vocês entenderem E notem como o campeonato está equilibrado Segunda das 6 rodadas terminou hoje Só a União São João de Araras Tem 100% Fez 6 pontos no seu grupo Existe Assim Uma briga muito grande Pelos 2 primeiros lugares da chave No grupo 7 Francane Pelapulense 4 pontos Grupo 8 Taquariting Vossen de Assis 4 pontos Grupo 9 União Barbarense 15 de Jaú 4 pontos Grupo 10 Catandu Visca Brasil 4 pontos Grupo 12 São Carlense 4 pontos Jabaquari Fernandópolis 3 E no grupo do União São João Ele tem 6 O Nacional tem 3 Então notem Que a briga Vai esquentar Nessas últimas 4 rodadas Dessa segunda fase Vou falar de tudo isso Dos resultados Dos gols Da tabela de classificação Mas antes de mais nada Convido vocês a fazer inscrição Aqui no canal do Luiz Adhemar Ativar o sininho Pra cada novo vídeo E você ser avisado Já gravei vídeo de série A B C D do Brasileiro Tem lá a Copa Paulista Que já acabou a primeira rodada E já tá na segunda rodada Enfim Tudo lá pra você Tá? Faça sua inscrição Ative o sininho Dê o seu like E vamos trocar aquela opinião Manda pergunta Manda informação Muito legal As suas informações Eu agradeço E vamos bater aquele bate-papo Que a gente faz sempre Lá no meu Twitter No meu Instagram Luiz Adhemar JR Pois bem Vamos começar então Com o grupo O 7 O grupo 7 Que tem Francana 4 pontos Penapolense 4 pontos Joseense 2 pontos E Amparo Nenhum ponto Francana e Penapolense Vão se destacando Aí a gente vai percebendo Que a Francana e o Penapolense Vão se destacando A Francana jogou em casa Com Amparo E fez 3x1 de virada O Vitor Hugo Marcou por Amparo Matheus Prado O Juan E o Eric E o Eric viraram Para a Francana A Francana foi a 4 pontos E aí Acabou igualando O Penapolense Que tinha vencido Na primeira rodada Fora de casa Mas Mas Jogou dentro de casa Em Penapolense E empatou com o Joseense Em 0x0 10 jogos invicto Do Penapolense Vem com uma campanha Muito boa Então vocês podem perceber Que Francana E Penapolense Já vão se destacando Para As duas primeiras chaves Desse grupo 7 O Joseense Empatou as duas Tem dois pontos Tá ali Na briga São só dois pontos De diferença Pelas duas primeiras Colocações Ou até pra você Se transformar Num dos melhores terceiros Agora o Amparo Que tem bom time Eu gostei Eu trabalhei num jogo Pelo Youtube da Federação Paulista Do Amparo Gostei do time O Edmilson Que é o presidente Do SCA Brasil Me falou bem demais Desse time E agora perdeu as duas Tá com 0 pontos Então essa é a situação Do grupo 7 Grupo 7 Evidentemente São só duas rodadas Faltam quatro Mas por ser seis rodadas Sempre você tem que ficar esperto Por enquanto Ainda é quatro pontos De diferença Duas vitórias seguidas Já dá uma aliviada Mas Francana E Penapolense E saíram na frente Mesma coisa No grupo 8 Onde o Taquaritinga E o Vossen Da cidade de Assis Vêm se destacando O Vossen Ganhou do Mantiqueira Suou a camisa Aos três do segundo tempo Só o Matheus Marcou o gol do Vossen Ganhou do Mantiqueira De Guaratinguetá Por 1 a 0 E o Taquaritinga Empatou com o Mauá 1 a 1 em casa O Taquaritinga Tinha vencido fora E empatou em casa E olha O Gabriel Moisés Que já é um dos artilheiros Da competição Vem brigando pela artilharia Ele marcou O seu sétimo gol Na competição Fez o gol do Taquaritinga E aí no segundo tempo O Gustavo empatou Para o Mauá Então vocês vejam Que o Vossen Empatou a primeira E ganhou a segunda E o Taquaritinga Que ganhou a primeira E empatou a segunda Tem quatro pontos O Mauá Curiosamente Empatou as duas O Mauá Empatou as duas E aí Quem está ali também Em último Sem marcar pontos É o Mantiqueira Que assim como o Amparo Perdeu as duas E aí claro Que sempre preocupa Sempre preocupa Vamos para o grupo nove União Barbarense Quinze de Jaú Com quatro pontos Uma vitória E o empate Nas duas rodadas Dessa segunda fase Da Bezinha Tanabi e Mauáense Com um Tanabi e Mauáense Com um E União Barbarense E o Quinze de Jaú União Barbarense Pegou o Mauáense E fez dois a zero Lá em Santa Bárbara do Oeste Jogo difícil No primeiro tempo Zero a zero No segundo tempo Gaspar de Cabeça E o Vitor Léo Decretaram a vitória Do União Barbarense Que fez dois a zero Com estilo Deixando o Mauáense Com um pontinho Apenas Empatou a primeira Perdeu a segunda Já o Quinze de Jaú Em casa Em casa Fez dois a zero Também no Tanabi Vinícius E Robinho No segundo tempo Também Jogo difícil No primeiro tempo No segundo tempo Consolidou E marcou os dois a zero Então União Barbarense Quinze de Jaú Quatro pontos Cada um Tanabi e Mauáense Com um ponto Então Por enquanto União Barbarense E o Quinze de Jaú Vão se classificando Nesse grupo nove Mesma situação Do sete Do oito Do nove É o grupo dez Catanduva Isca Brasil Que empataram em Santana Do Parnaíba Por um a um Tem quatro pontos O Independente Que nesta Quinta-feira Jogo único Dessa rodada Ganhou do Guarulhos Em Guarulhos Por dois a um Então tem Catanduva Quatro Isca Brasil Quatro Independente Três E o Guarulhos Quem diria Guarulhos Mal 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 E aí a gente fica sempre aquela pergunta Às vezes o time na primeira fase pegou um grupo mais fácil Ou não Os times se reforçaram ou não Mas o importante é que você vai vendo que tem duas rodadas onde o Isca Brasil Que jogou em Santana do Parnaíba Fez um a zero com o Marcos Uberaba Aliás o centroavante Marcos Uberaba tem oito gols É o vice-artilheiro Cristiano Nouto do Inter de Bebedouro Que já está eliminado Já saiu da competição Tem nove O Marcos Uberaba está perto Com oito gols Matheus do Mantiqueira Gabriel do Taquariting Wesley do Catanduva Tem sete gols Vem na terceira E no segundo tempo Catanduva com Douglas Não ainda No finalzinho do primeiro tempo Douglas empatou no segundo tempo Jogo muito equilibrado Um a um Isca e Catanduva Quatro pontos Nesse grupo dez Nesta quinta-feira Hoje que eu estou gravando o vídeo O Independiente abriu dois a zero No primeiro tempo Em cima do Guarulhos Em Guarulhos Anjinho de cabeça E o Flávio No segundo tempo O Velasco descontou O Guarulhos foi para cima Mas não conseguiu o resultado Perdeu a segunda Então essa chave está mais equilibradinha Você tem dois times com quatro Catanduva e Esca Brasil O Independiente com três E o Guarulhos Será que o Guarulhos vai ser rebaixado Para a quinta divisão? Veremos Vamos para o grupo onze Onde nós temos o único Cem por cem União São João União São João de Arara Já participou do Paulistão Revelou o Roberto Carlos Enfim É um time tradicional No interior de São Paulo É um time que vem mostrando serviço E também foi em Guarulhos Mas ontem Veio em Guarulhos Meteu três a zero No Flamenguinho Mas assim Arregaçou No Flamenguinho Olha E quem jogou muito Foi o Toninho Que fez no primeiro tempo Aos nove Aos treze E abriu dois a zero No segundo tempo O Joninha Foi lá e meteu três a zero E o único time Cem por cento União São João Cravou três a zero Em Guarulhos Fora de casa O outro time do grupo O Nacional Jogou em casa Suou um pouco A camisa Na verdade seja dita Mas venceu O América de São José Do Rio Preto Por dois a um O Jon No primeiro tempo Fez dois gols E abriu uma vantagem No segundo O Ian Henrique Descontou para o América de São João Do Rio Preto E os dezessete O América foi a luta E tal Mas o Nacional Conseguiu uma bela vitória O Nelson João seis Nacional três América e Flamengo um O Nelson João Com esses seis pontos É o time que está mais Sossegado Em brusca Da vaga Entre os dezesseis melhores Já da permanência Na quarta divisão E sem correr sufoco Na quinta divisão O ano que vem E finalizando No grupo doze São Carlense Isolado Com quatro pontos Jabaquari Fernandópolis Com três E o Rio Branco De Americana Com um E por que Que o São Carlense Está assim Nessa situação De líder Isolado Porque ele ganhou Do Fernandópolis Em casa Por três a um De virada De virada Júnior marcou Para o Fernandópolis Aos vinte e nove Do primeiro tempo Logo em seguida O Paulo Vítor Cobrando falta Empatou Para o São Carlense Aí no segundo tempo O Zé Vítor E o Krieger Viraram o placar Vitória Do São Carlense Fernandópolis Tinha vencido Do Jabaquari Na primeira rodada Tem três pontos São Carlense Que tinha empatado Na primeira rodada Foi a quatro Então essa situação Ficou do Do São Carlense Sem Sem tanto sossego Tem quatro pontos O Fernandópolis Tem três pontos E o Jabaquari Jabaquari Que pegou O Rio Branco De Americana Lá em Santos E fez dois a zero Com dois gols Do Iguinho Dois gols No segundo tempo Jogou muito parelho Jogou muito disputado No primeiro tempo No segundo tempo O Iguinho Que é o camisa dez Do Jabaquara Mostrando o serviço E tal Ele foi lá Marcou os dois gols E deixou o Rio Branco Na lanterninha do grupo São Carlense Com quatro O Jabaquara Com três Fernandópolis com três Rio Branco com um Essa chave um pouquinho Mais né Mais equilibrada O Iguinho De Jabaquara Foi a seis gols Tá brigando Pela artilharia também E aí nós vamos Nessa situação Nós temos Francana e Penapolense Os dois primeiros do sete Tacualiting e Vossi Os dois primeiros do oito União Barbarense E Quinjaú Os dois primeiros do nove Catanduvis Cabrasil Os dois primeiros do dez União São João de Araras E Nacional da Capital Os dois primeiros do onze São Carlense E Jabaquara Embora o Jabaquara Tenha o mesmo número De pontos do Fernandópolis Os dois primeiros do doze Lembrando que você vai Classificar os dois primeiros De cada grupo E mais quatro melhores terceiros Então tem situações aí Um pouco mais privilegiadas Por exemplo Hoje Independente Que é terceiro Fernandópolis Que é terceiro Com três pontos Estariam classificados Como Joséense O Mauá com dois Também estariam classificados Esses seriam os quatro Os times com um não Mas são só duas rodadas Vamos ter seis E evidentemente Tem muita coisa Para correr Muita coisa Para a gente Acompanhando rodada A rodada E olha A Bezinha Já termina O seu turno São três jogos no turno Três no retorno Neste final de semana Teremos jogos Sábado e domingo Vamos para os jogos Do sábado Quinze horas Em Amparo O Amparo O Amparo que não ganhou Nenhuma Vai pegar o Joséense Então quinze horas Do sábado O Amparo não pode vacilar Ele tem zero O Joséense tem dois Aí nós temos também As quinze horas Lá em Guaratinguetá O Mantiqueira Que também não venceu nenhuma Perdeu as duas Vai enfrentar o Mauá Que empatou as duas Quinze horas Aí quinze horas União Barbarense Quinze de Jaú Os dois líderes Do grupo nove Quatro pontos Vão jogar em Santa Bárbara Olha que jogão Em São José do Rio Preto O América O América que hoje Está fora da zona De classificação Ele tem um ponto Vai enfrentar o líder União São João Os dois times Já foram do Paulistão Hein gente Olha que jogo interessante São José do Rio Preto O Lanterna Contra o líder Quinze horas Nacional e Flamengo Duelo Do Nacional de São Paulo Com Flamenguinho de Guarulhos Nacional é segundo O Flamengo é o último Com um ponto Mas a diferença é dois pontos Então jogo interessantíssimo No sábado quinze horas Quinze horas também Fernandópolis Que tem três pontos Contra o Rio Branco Que é o Lanterna Do grupo doze Olha que jogo interessante Em Mauá Mauáense e Tanabi E aí a gente fala assim Os dois times Têm um ponto Enquanto o União Barbarense E o Quinze de Jaú Que tem quatro Vão se enfrentar Tanabi e o Mauáense Vão se enfrentar em Mauá E aí quem vencer Pode igualar Se tiver um perdedor Ali Do União Barbarense Quinze de Jaú Interessante Dezesseis horas do sábado São Carlense E Jabaquara São Carlense Líder do grupo Com quatro Contra o Jabaquara Vice líder Com três Jogo interessante Em São Carlos Aí domingo Dez horas da manhã Francane Líder do grupo E o Felipe Anapolense Olha que legal Dez horas da manhã Em Assis A mesma coisa O Vossen recebe O Itacuaritinga Os dois times líderes Do grupo Com quatro pontos Vão se enfrentar em Assis Dez horas de domingo Em Limeira O Independente Vai jogar com o Catanduva Então veja Que o Independente Tem três pontos Ganhou agora Do Guarulhos E aí você vai pegar O Catanduva Que tá ali Tá na liderança Do grupo junto com o SCA Brasil E aí às 15 horas Do domingo O último jogo do domingo O Guarulhos Aqui na cidade de Guarulhos Desesperado Sem somar pontos Vai pegar o SCA Brasil Que é o líder do grupo Um dos líderes do grupo E aí claro Domingão Cinco horas da tarde Assim que acabar Essa terceira rodada Eu venho Com todos os detalhes Pra vocês Como ficou a tabela Como tá a briga Pela artilharia Quem seriam os classificados Se terminasse no turno Porque depois teremos Três jogos do retorno Enfim Vamos passando Todas as situações Dos 24 clubes Que lutam Por 16 vagas Na terceira fase Lutam Por essas 16 vagas Pra continuarem Pelo menos Na quarta divisão E os outros Oito que não se classificarem Vão junto Com os demais Pra quinta divisão O ano que vem Certo? Vamos acompanhando tudo E domingão Eu volto Um abraço Fiquem com Deus E até lá Fiquem com Deus